Do lado pro outro, vai, vai dando lance É um jeito da pipa, a gente desce de uma vez Pro lado e pro outro, vai, vai dando lance É um jeito da pipa, a gente desce de uma vez Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Família Rocha E hoje no vídeo nós vamos fazer um pique-esconde extremo de pique-sardinha Quem tá animado aí? Então galera, vai deixando muito like, se inscreva no canal E eu quero saber quem vai ser o vitorioso Deixe nos comentários quem você acha que vai ganhar E nessa rodada, quem vai se esconder e vai precisar ser encontrada É a Mamãe Rocha Junto com a Manuela Junto com a Manu Vamos lá, todos nós agora temos que procurar a Mamãe Rocha E o último que achar vai ser a sardinha podre Combinados? Combinado Boa sorte a todo mundo, boa sorte pra vocês Tchau Mamãe Rocha Vai se esconde, isso Muito bem, agora cada um vai gravar E vamos lá Um, dois, três e já Galera, eu tô aqui em cima com a Manu Nós vamos nos esconder no meu quarto Tá um pouquinho bagunçado que eu tava trabalhando agora aqui Mas vem, vem, vem Eles já tão procurando a gente, vem Manu Vem, vem, vem O Luque também veio junto Manu, vem cá Eu tô aqui dentro do meu armário Vem, Manu Aqui, Manu Então fica aí, fica aí Fica desse lado Gente, eu tô aqui no meu armário E agora a gente vai esperar o pessoal chegar Isso, Manu Manu se escondeu aqui Deixa eu botar nós pra cá Isso, isso Quietinho, Manu Ai, gente Eu acho que vai dar certo Só que o Luque também tá aqui Como é que vai ser agora? Vai pesar, Luque Você vai estragar Gente, o Luque vai acabar estragando meus escondeirinhos Olha aqui Ele tá aqui Ele tem que ficar aqui também Galera, eu acho que a Manuela e a Rafaela já se esconderam Então chegou a nossa vez Vamos ao ataque E que vençam o melhor Bora, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ele saiu por dentro Então eu vou vir aqui por fora Porque tem uma passagem pra ir pra lá pra trás da casa Aqui por fora Então eu vou ser precavido E vou num lugar que não tem ninguém Galera, eu já tô procurando a minha mãe aqui Ah, gente, eu não sei aonde eu vou procurar Mas, né, eu vou vir olhando tudinho pra ver se eu acho elas Como ela entrou em casa Ela tá trolando a gente Ela não se escondeu dentro de casa Ela deve estar em algum lugar aqui fora Porque a Manu Rocha é muito esperta Da outra vez, a gente encontrou o Lucas aqui no nosso pique esconde No nosso pique sardinha Agora eu vou procurar por aqui também Vai que tem alguém aqui Vamos Tcharam, tcharam Nada Aqui não tem nada Eu acho que ela tá bem aqui, ó Não tá? Gente, onde será que ela está? Gente, olha isso A porta da sauna tá aberta Ou ela trolou a gente Ou ela tá aqui Deixa eu ver Será que tem alguém aqui na sauna? A sauna tá sem luz O Lucas vai entrar Se o Lucas se encontrar, ele vai ficar ali, ó Vou deixar ele, né, aí lá Não tem nada Não tem ninguém ali Se eu vir pra cá aqui, ó Aqui também não tem nada Ó, aqui tem um corredor na parte de trás Não tem ninguém Eu vou continuar andando pra cá Tem que ser o primeiro a encontrar Ah, tem um banheiro aqui, ó Aqui, ó Ah, tem gente aqui, ó Ah, a Bárbara tá aqui Então ninguém encontrou, gente Então só tem um esconderijo E ela tá lá dentro Ela tá com a incerteza Colocar lá dentro Será que ela tá aqui nesse armário? Não, ela não cabe aqui Eu não vou nem perder meu tempo Eu tenho que procurar no lugar Que ela pode estar de verdade Lá fora eu acho que ela não deve estar Ah, então eu vou olhar dentro de casa Porque tá todo mundo aqui fora Ah, eu não sei onde que eu procuro Na verdade, eu sei, né Eu tenho que procurar Então vamos lá Mas eu acho que eu vou olhar dentro de casa Galera, eu tô aqui nesse corredor aqui Quero ver se a mamãe hoje tá por aqui Aqui ela não tá Então eu vou ter que entrar Mas essa porta aqui tá fechada Então a galera já deve ter entrado já, gente Tô atrasado Eu devo entrar lá pra cima Ah, a vovó já tá subindo A vovó já tá subindo Vou deixar a Bárbara aqui pra trás Que ela vai ser a sardinha podre Eu acho que eu sou o primeiro aqui em cima Tá tudo apagado aqui Será que ela tá aqui? Nossa, o quarto de Lucas tem uma zona Parece que ela não se escondeu aqui não Será que ela entrou aqui? Deixa eu ver aqui Não, aqui não tem nada Eu vou ir procurar lá em cima Porque eu não tô encontrando nada Gente, mas olha Tá tudo um pouco apagado Tem um monte de pessoas aqui Gente, eu não tô achando ninguém Eu acho que ela não tá aqui também não Oi, Lucas O quê? Cadê sua mãe? Não sei Ela se escondeu muito bem Ela não tá aqui A gente não tá achando nenhum lugar Ninguém tá achando Eu acho que ela não tá aqui em cima É, eu também acho Gente, tá todo mundo aqui ainda? Eu tô aqui Gente, ninguém achou Ninguém achou nada Gente, ninguém achou ela ainda Ninguém achou ela ainda Como que ninguém achou ela? Não é possível Onde que tá? Minha dinda E a Manu tá junto, né? Aqui embaixo da escada eu vou mostrar Gente, eu também vou subir A barba tá vindo aqui Vamos ver, vamos ver, galera Tô confiante que eu vou encontrar a Mamãe Rocha Lucas, onde tá sua mãe? Só vendo, não tá em lugar nenhum Vai ir agora Não, a garagem não tá valendo Onde será que ela se enfiou? Caramba, a gente já viu em todos os lugares A porta do quarto tá fechada Eu acho que não passou ninguém por aqui Deixa eu ver Acho que a Manu não ia se esconder aqui Porque ela não ia querer mostrar a bagunça daqui Será que ela tá aqui? Não, aqui não Gente, nem dá pra ver nada Olha aqui, eu encontrei Encontrei o Luke O Luke tá aqui Será que tem mais gente aqui? Não, não tem ninguém aqui Gente, a Mamãe Rocha não está aqui nesse quarto Então deve estar em outro lugar Eu vou ver no banheiro da Manoela Deixa eu ver se você tá no banheiro da Manoela Caramba Não tá Gente, impossível Que esconderijo é esse? Gente, impossível Não tem nada aqui Gente, ela sumiu Desapareceu Gente, que esconderijo é esse? Que isso? Gente, a Bárbara tá aqui Ninguém encontrou Tá todo mundo aqui ainda Gente, impossível isso Olha, eu tô olhando aqui de cima Por quê? Tá todo mundo aqui ainda Em nada da Rafaela Impossível Ela saiu de casa Alguém tivesse achado pelo menos Né? Teria alguém sumido Mas ninguém sumiu Tá todo mundo procurando Eu já sei onde ela tá Tive uma ideia Onde que tá a mamãe roxa? Ela não tá lá em cima Tá todo mundo descendo E eu já desci de lá também Então eu acho que ela não tá lá em cima Eu vou passar por aqui Gente, eu vou pra garagem Aqui, só pode estar aqui na garagem Gente, mas eu falei que não podia se esconder aqui O único lugar que falta é a garagem Mas a gente tinha combinado que a garagem tava molhada Será que ela foi pra lá? Não é possível Não tem nada aqui Aqui não tá Falei que não podia aqui Que tava tudo bagunçado Nadinha Aqui também Aqui dentro do carro não tá E um monte de gente descendo pra garagem Mas a gente tinha combinado de não ir pra garagem Bom, se eles não subirem Então ela deve tá lá Aí eu desço Gente, impossível Inacreditável Inacreditável Não tá aqui Gente, sumiu Nada embaixo? Nada Ela não tá na garagem tão bem Ela é a mestre dos coisos Não é possível Onde ela se escondeu? Impossível Impossível Encontrar a Rafaela e a Manuela Isso é inacreditável Ninguém achou ainda Ah, eu já sei Eu vou atrás dele Não posso falar Eu já sei Acho que ela tá muito lá atrás Ela vai seguir, pai Eu já sei Ela tá muito lá atrás A gente tá lá atrás Onde tem um buraco Ah, entendi Só pode ou não é possível Só pode estar lá Bom, eu vou vir aqui atrás Será que ela tá aqui? Aqui eu ainda não vim Mas eu acho que alguém já veio, né? Ele tá falando da cisterna Que tem aqui Porque a gente olhou a casa inteira E não está Galera Eu trolei todo mundo Falei que ela poderia estar lá atrás Que tem um lugar Onde fica na piscina Um buraco assim Pra ver a bomba da piscina Mas eu tenho certeza Que a Rafaela tá na varanda Do meu quarto O Luque tá aqui, ó Eu tenho que estar certo O Luque tá aqui Comendo o sapato de Rafaela E eu acho que a Rafaela vai estar aqui Ela aqui não tá em mim Gente, nem aqui Que isso? Eu tinha certeza Eu não me enroxe até aqui nessa varanda Eu não tô aqui também Gente, impossível Será que ela tá aqui nos armários? Ih, tô ficando preocupado Bom, aqui tem a cisterna Mas eu não deve ter entrado aqui Porque ela tá fechada Ela não tá aqui não Tá fechada Ela não teria entrado E fechada Não tem ninguém aqui não Gente, veio todo mundo atrás de mim Tá todo mundo aqui Não tem ninguém aí Deixa eu fechar, Lucas Mas eu achei bem estranho Que a luz tá ligada, né? Galera, eu tô ouvindo passos Galera, eu vou dar a última olhada Aqui no banheiro Tem gente vindo pra cá, gente Eu tenho que encontrar alguma coisa Opa Opa, o que é isso aqui? Encontrei Encontrei Gente, o meu tio achou Ele falou que sabia onde tava e sumiu Ele achou Meu Dindo sumiu Então provavelmente ele conseguiu achar a minha Dinda É, pessoal O Thiago achou a Rafaela E deixou a gente pra trás Porque ele deu uma pista falsa Falando pra gente ir pra outro lugar Ele falou que ela tava lá atrás e sumiu É Ele viu e mandou a minha Dinda Lá atrás onde? Gente, eu acho que é uma mentira Eu acho que tá lá em cima Então eu vou subir aqui Pela terceira vez pra procurar Não é possível que eu vou ser a sardinha podre Eu sou muito ruim em procurar as coisas Em todos os vídeos de esconde-esconde Eu sempre demoro pra achar Eu sou muito ruim Mas não é possível Eu tenho que achar Eu não quero ser sardinha podre de maneira alguma Gente, eu achei Galera, eu cheguei no consenso aqui E o único lugar da casa aqui que a gente não viu ainda Foi a sacada do quarto da minha Dinda A luz tá acesa aqui Eu não tô acesa porque eu já entrei aqui Vou olhar na sacada Ela deve tá... É o único lugar que falta Não é possível Abre aí Não tá aqui fora também Pra onde que ela foi? Que lugar tá faltando? Aqui no banheiro? Você já viu aqui no banheiro também, mãe? Não tá aqui no closet? Não tá no banheiro? Cadê? Não, são três pessoas Como tá tão difícil assim? É só três pessoas Eu vou olhar em cada buraco desse quarto aqui Porque ele é possível Ela tem que tá aqui Galera, estamos aqui Todo mundo escondido Olha o seu aperto que tá aqui Olha isso O Manuzinho tá aqui Cadê o Manuzinho? Tá aqui, tá aqui, tá apertado E quem tá lá é o Lucas E é a Bárbara Estão lá, escondido também E é isso aí, galera Ninguém veio ver a gente ainda O Rafael e a Vovó Rocha É E quando vem alguém A gente vai fazer isso aqui A gente coloca esse paninho aqui Pra esconder, gente Mas olha, tá muito calor aqui dentro Tá difícil continuar Não entendi Pico na minha sardinha Pobre Tá esfumando aqui Oi, oi A Bárbara tá com o casaco de frio Nesse calor que tá aqui Um vídeo de janeiro E o Luke O Luke veio junto comigo Quando eu vim pra casa É, ele tava aqui realmente Quando eu vim na primeira vez É, tio, você mandou a gente ir lá pra trás Porque você sabia onde tava Aí veio pra cá Eu tronei você e deu certo Mas eu achei que a Mamãe Rocha Tava lá na varanda E não tava Gente, meus colores foram muito bons Foi, foi o melhor Foi o melhor Eu não tô escutando mais barulho nenhum Eu acho que eu fui o último Não é possível Eu não tô escutando mais voz de ninguém Tava todo mundo procurando até agora Onde que tá todo mundo? Gente, já tá anoitecendo E nada deles ainda Eu não sei mais onde eu procuro Eu já tô desistindo E eu não sei mais o que eu faço Tô pensando em desistir Sentar no sofá ali E esperar eles virem Me dar a notícia, né? Que eu perdi Luke, você viu uma movimentação estranha por aí? Seis horas e meia depois É, eu acho que eu vou fazer o meu plano E eu vou desistir Porque não tá dando mais Eu olhei em todos os lugares E mesmo assim, nada Eu vou voltar aqui Mas é minha última chance Porque eu já não sei mais pra... Onde eu vou? Eu não acredito Olha só, Lucas Mãe Peraí Aqui tem mais gente? É, gente Sardinha podre Sardinha podre Gente, amor Gente É uma sardinha podre Mas quem foi? Foi eu ou minha avó? Vamos nós dois Então, pela primeira vez Chegamos duas sardinhas podre E a primeira rodada foi um sucesso Mamãe Rocha e Manoela Mandaram muito bem no esconderijo Foi bem difícil Parecia que elas tinham sumido da casa Mas agora, já que teve empate Quem vai se esconder Vai ser a Gigi E o Lucas E a Manu Já que teve esse empate Então vamos deixar eles se esconderem Então, valendo? Pode ir, Lucas Manu E Gigi Gente, eu já sei Aonde a gente vai se esconder Lucas, naquele lugar Vamos, gente A gente vai se escondendo Lá em cima Eles já se esconderam Então agora nós vamos à procura E eu não quero ser a Sardinha podre Essa vez, galera Eu vou começar procurando de novo Aqui do lado de fora Porque eu acho que eles vieram pra cá Vamos lá, galera Eu tenho que ser o primeiro Não quero ser a Sardinha podre Deixa eu ver se eles estão aqui fora Olha, gente Aqui ao redor da piscina Eles não estão Vamos lá, galera Nós vamos procurar as crianças E que vença o melhor Que sou eu, com certeza Eu acho que eu já fui Entrar pra dentro de casa Bom, dessa vez Eu vou me remedir Não, redimi Porque eu Na última rodada Eu demorei muito E até a noite cheia Olha, tá bem de noite Eu demorei muito Na outra rodada Vou olhar aqui Em cada cantinho Vou olhar Na parte de trás também E na sauna Porque o Lucas Ele gosta muito De vir aqui pra sauna A porta ainda continua aberta Será que eles estão aqui? Lucas Tá tão escuro ali Que como a luz está ruim Eles não vão se esconder aqui Nessa parte de trás aqui Também não tem ninguém Então Parece que eles estão Dentro de casa Eu acho que eu vou pra cozinha Porque o Lucas É muito esfomeado E ele gosta de banana E aqui tem várias bananas E tá faltando uma banana aqui Então eu acho que ele deve ter passado aqui Deve ter pego Uma banana Deve ter subido Olha, tá muita falação aqui Eu vou encontrar logo Porque dessa vez Eu vou me guindar Que da outra vez Me deixaram esperando muito Nossa, mas tá muita falação lá embaixo Aqui no quarto da mão não tem nada Dessa vez eu vou olhar melhor Porque eu entrei naquele closet Umas três vezes E eu não vi ninguém Sendo que tava todo mundo lá E eu não vi ninguém Deixa eu vir aqui de novo Só pra ter certeza E agora eu vou olhar bem Vou olhar aqui embaixo É, não tem ninguém aqui no closet Dessa vez Eles foram mais criativos E da primeira vez O Luke entregou, né? Um pouquinho Mas tem tanta gente subindo Que eu acho que eu vou seguir também Eu não sei o que tá acontecendo É o trenzinho É o trenzinho Já que todo mundo tá subindo Vamos subir também Sem o fluxo, galera Porque eu não quero ser sardinha podre Vamos ver o que vai acontecer aqui, galera Tá todo mundo subindo E eu também vou subir Todos os participantes Estão dentro de casa Porque eles estão achando Que estão aqui Gente, não tem ninguém aqui Aqui Ninguém tá procurando aqui Gente, se eu achar eles aqui Eu vou ser o primeiro a encontrar Porque tá todo mundo lá em cima E eu vou ganhar esse jogo Mas se eles encontrarem Porque eles estão juntos E eu ficar aqui embaixo Eu vou perder Eu vou ser sardinha podre Eu acho que é melhor eu subir, sabe? Mas eu quero ver aqui Embaixo da escada Aqui Embaixo da escada Não tem ninguém Gente, tá todo mundo lá em cima Será que tem alguém aqui na sacada? Não, outra vez eu pensei que tinha Mas acabou que não tinha Oh, Lucas Calma Ele sempre fora Eu não acredito Eu fui o primeiro Eu fui o primeiro a encontrar Oi, Emma Oi, Lucas Fica aqui, fica aqui, Lucas Fica aqui, Lucas Eu acho que tá lá no outro quarto Eu vou lá Eu acho que tá lá Gente, eu vou no banheiro Eu acho que eu vou no banheiro Porque eu tentei ali Falar pra minha mãe Que eles estavam em outro lugar Porque eu tô vendo que a Rafael Sumiu, galera Rafael entrou ali, ó E eu acho que a Bárbara também Eu vou fechar a porta Porque se for Eu não vou ser sardinha podre Vai, 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 vai Galera, eu vou subir as escadas Que eles devem estar ali em cima Não tem outro local Eles devem estar por aqui Em algum lugar Será que eles estão aqui no quarto? Gente, aqui no quarto não tem ninguém Não tô vendo nada Eles devem estar No quarto da Manuela Galera, eu acabei de encontrar o Lucas E tem a Bárbara junto Oi, o Rafael Vem, Lucas Lucas tá precisando do meu cocô, gente Tá cheio de cocô de maçadinho aqui Ó, todo mundo aqui quietinho Esperando os próximos Vem, 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 vem É melhor sentar, vem, vem, vem Galera, e o legal que tem essa paisagem Uma hora que vem o mar Aqui não tem tempo Olha, aqui apareceu, gente A vovó rocha, a vovó rocha apareceu Agora falta o papai No quarto da Manuela não tem ninguém Gente, não tô escutando mais ninguém Ninguém tá falando Ninguém Ah, todo mundo aqui em cima E ninguém tem mais Gente, será que eu perdi? Será que eu perdi? Gente, não tem ninguém aqui Ah, calma aí Deixa eu abrir isso daqui Eu tô escutando umas vozes Será que... Deixa eu subir essa cortina aqui Gente, eu não posso ter perdido Não é possível Deixa eu ver se tem alguém aqui Deixa eu ver Galera, a gente tem que abrir Essa varanda aqui Será que tem alguém aqui? Sardinha é pobre 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 E aí